Depois do sucesso da 01, a queridinha tá de volta, sem palavreado de baixo calão. Está começando ela, sequência light 130 bpm, só de beat série gold. DJ Pedro Alves e DJ 2M, solta o coro. A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem, todo mundo sabe o disco, a pegada que ela tem. É o beat, série gold. Movimentando, movimentando, movimentando. Já ouviu falar? Esse é o JM do Makaé, lançando só coisa sempre. Sem palavreado de baixo calão. Mano Zaf, mano Zaf, eu quero a zentinha, cansei do 150, vou dançar no 130. Mano índio, mano índio, eu vou tá aí, se treta vou chamar as amiguinhas, vou dançar a noite inteira. Pronta, se dança, 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 se dança Ai ai ai, colega, hoje tu vai jogar, não tá no vale, desde que capo de D2K Ai ai ai, colega, ai ai ai, colega, ai ai ai, colega DJ Pedro Alves, e DJ 2M, onde é de lado? Essa é a tropa do tubarão, vem com a tropa do tubarão Vai pegar uma, duas vezes, e a novinha já gamba Pega uma, duas vezes, e a novinha já gamba Fala que tá apaixonada, já tá dizendo que há Gatibas, tá com o tubarão é podiga Showал me, jogo, 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 jogo Show que pu Morola, pega por Corolla, pega por Corolla Que é sem envolver, pode vir que tem Pois já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Que é sem envolver, pode vir que tem Pois já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Seqüência light, 130 bpm, só de 27 gold DJ Pino Alves e DJ 2M, oh ritmato Tá ok, quer gostar, então joga tutão Vem aqui, vem, outra vez, senta pro chefão Só que antes, biquíni tá na pressão Tava querendo rever esse topo, então Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Se não conhece, já ouviu falar Esse é o JNJ Lançando sua cor, como sempre A queridinha tá de volta Sem palavrear debaixo do calão Seqüência light, 130 bpm DJ Pino Alves e DJ 2M, oh ritmato Eu te dava moto e me dava trabalho Eu queria, mas eu só vago, vago O jogo viria, agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora eu volto pra frente A história tão batendo grave Você não passa de um quase Quase, tu não sei Quase, eu me enxerguei Quatro, cê, sua ponta Mas hoje não tem mais chance de refletir Lá, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero escudir Lá, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero escudir Não adianta me malar um pouquinho em coração Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Tirei logo, logo, logo Tirei logo, logo, no meu baby Agora tu sofre, baby Eu quero escudir Eu quero escudir Caiu no meu papim Já é Aí o barulho foi Abre Mas bota, bota Bota só pra bota Curei Caiu no meu papim Já é Aí o barulho foi Abre Mas bota, bota Curei Bota só pra bota Curei 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 Eu só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabê, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenhar na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego E o pau tá quebrando, nego Novinha tu vai Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Rica de 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 rica Regola rebola Fica de quadro Faz quadradinho de quadro Cuada a dinante Cuada a dinante Cuada a dinante удив ediyorum Então bg, celibuji Repola, 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 repinga de cara Rebola, rebola Não conhecem, só vão Concosta, bairro se passa. Vai, cê, você tá aqui em uma canina a Boa, joga-feira Aí, cê, você tá aqui em uma Caela Confamam så incentive resc untado Vem Ni chão Putz Est конце Versom C Итак Vem, vem com puedes, a posje definitely com a posse Vem comèce de policial Vem , vem comม Vem com siellä Toma Toma Tory Toma violando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.